E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Esse vídeo tem sido atrasado nas últimas semanas, mas o Drops TCG é um vídeo que é para sair segunda-feira, tá pessoal? Ele tem atrasado porque todo final de semana tem acontecido alguma coisa no lançamento de coleções de Magic, de Pokémon, pré-release de Pokémon. No último final de semana a gente teve o Regional de São Paulo, mas seu videozinho de notícias não vai demorar muito, vai estar sempre por aí, tá? Por isso eu vou pedir aqui essa desculpa logo no comecinho desse vídeo. Não se esquece que o YouTube está dando muito valor nos likes, então se você puder para dar uma força, uma ajuda, deixa o seu like logo no início desse vídeo. E bora para as novidades que tem spoiler pra caramba nesse vídeo, muita coisa mesmo saindo já de só e lua 11, que será provavelmente a nossa coleção do formato do Mundial. Começamos com o Heracross, ele é lutador com 100 de vida, uma energia incoloura ele dá o Ring Reversal. Se o seu oponente usou um ataque GX durante o último turno, você embaralha o Pokémon ativo dele com todas as cartas ligadas a ele no deck. É interessante uma resposta rápida com uma energia incoloura apenas, vamos supor que a Mirror de Charizard GX, o cara vai lá, faz o Charizard GX, montou, colocou 6 energias, é só assim que ele mata outro Charizard GX em um hit. Aí ele vai lá, deu uma porrada no cara, no outro Charizard GX, como resposta você sobe o Heracross, dá esse ataque simples, de boa, manda o Charizard dele com 6 energias. Você atrasa ele o suficiente? Não, mas é um exemplo só de resposta que você poderia, em alguns cálculos pode ser que na quebra aí de turnos, na quebra de uso de recursos, você saia numa certa vantagem. Depois por 3 energias incolores ele dá 70 de dano. Temos aqui o Sr. Terrakion com 140 de vida rara holográfica, ele por 1 energia de luta e 2 incolores ele dá o Cave King pra 50 de dano. Se todos os seus pokémons tiver dano em campo, esse ataque causa 150 de dano a mais. Então se todos os seus pokémons no dano tiver marcador de dano neles, ele causa 200 de dano por 3 energias. Depois por 2 energias de luta e 2 incolores ele dá o Rock Smash pra 110. Vai lembrar que todos esses pokémons de luta tem sempre o estágio do Dojo, viu? Por energia simples ali, né, básica de luta, eles causam mais dano. É confirmado que o item Detetive Pikachu on Case Figury Collection, que vai vir com a miniaturinha, ele vai vir com as 3 cartas que antes foram distribuídas em lojas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também elas acabaram sendo distribuídas em lojas. Só que tem uma carta promo que a gente ainda não sabe e tudo, né, inclui que vai ser ali o Full Art do Detetive Yoshida, mas isso ainda não foi confirmado. Antes era dúvida, agora é certeza. Se você não conseguiu pegar as promos em lojas do filme Detetive Pikachu, essas promos vão vir nesse produto que vai sair em torno de agosto, que é quando o filme vai ter o seu lançamento caseiro ali, né? Quando vai sair pra alugar, quando vai sair pra você comprar o Blu-ray e tudo mais. Temos o Lapras, 110 de vida habilidade, Mermaid Call. Durante seu turno antes de atacar você pode buscar na sua pilha de descarte por um Misses Request. Mostrar pro seu oponente e colocar na sua mão. Depois por 2 energias de água e 1 incolor ele dá o Surf pra 90 de dano. A proporção dessa Lapras tá meio zoada, hein, cara? Esse ilustrador aí, normalmente eu tenho uma certa dúvida dele, mas ficou meio estranha a arte dessa Lapras aí. Proporcionalmente, assim, o corpo dela eu não gostei tanto. Mas e aí? Busca a Misses Request. O que a Misses Request faz? Ela procura no seu deck por até 3 cartas de suporte, revela elas e coloca na sua mão. E depois embaralha o seu deck. Você só pode usar um suporte por turno, mas ela vai lá e vai cavar no seu deck 3 suportes, basicamente isso. Depois temos o Night City Stadium. Todos os pokémons básicos noturnos em jogo, obviamente, ser do seu oponente. Não tem Kush Recu. Bom, depois tá aqui falando regra básica de estádio, né? Tipo, essa carta, quando você joga ela, fica em jogo até que outro estádio entre em jogo. Ela não pode ser derrubada por outro estádio e outro nome. Acho que isso é uma regra que tá escrita ali no japonês, mas não precisa. E aqui parece que ela teve uma errada. Primeiramente falaram que eram todos os pokémons noturnos e agora corrigiram pra todos os pokémons básicos. O texto certo desse estádio é pokémon básico. E temos uma arte aqui agora com melhor qualidade, do Mega Sable Eye e Tiranitar, do Psyduck Slowpoke GX. Esses aí a gente falou no vídeo passado, então se você quer saber os efeitos dessas cartas, assista o Drops TSG passado, que foi muito bem recebido por vocês aí. Então, já no aguardo. Aqui temos agora spoilers psíquicos de Miracle Twins. É uma coleção meio que do Japão ali que vai juntar com o nosso Unified Minds. E a gente não tinha muitas coisas ainda voltada pra psíquico, achei. Então vamos começar com o Execute. Lembrando que só dele ser psíquico, esse Execute, ele já torna o deck de Alola Executor melhor. Porque você agora pode buscar o Execute, o básico, pelo Tesouro Misterioso. Então, 50 de vida, uma energia, ele dá o Lit Seed pra 10 de dano e cura 10 desse pokémon. Bom, basicamente o pokémon é um Execute psíquico. Isso aí já é suficiente. Temos o Executor, 140 de vida, não é a versão de Alola. Uma energia incolor, ele dá o Mind Band pra 30 de dano. O pokémon ativo agora está confuso, depois duas Psíquicas e uma incolor pra Judgment. 180 de dano e você descarta a sua mão. Finalmente, temos o Necrozma, Baby Necrozma, né? Sem GX, ainda não tinha isso. Pra quem mexe com Pokédex aí de fichar e tudo mais. Um lançamento importante. 130 de vida, duas energias incolores, ele dá o Barrier Attack. 30 de dano durante o próximo turno do oponente. Esse pokémon toma 30 a menos de dano. E depois ele tem duas energias específicas e um incolor pra Special Laser. 100 de dano mais. Se esse pokémon tiver uma energia especial ligada nele, esse ataque causa mais 60 de dano. Então, por três energias, 160. É um bom atacante para o Malamar em si, só que eu acho que pra você causar os 160, eu não sei qual necessariamente vai ser a energia ideal pra você conseguir fechar esses combos aí. Temos a logo oficial de Hide and Fates revelada, que vai ser aquela coleção que vai ter o GX Ultra Shiny e algumas cartas da Family Box. Lembra aquela box onde tinha os pokémons mais tranquilos, mais suaves, familiares, que foi lançado no Japão? Em que cada deck tinha dois pokémons GX que ainda não haviam sido lançados. Esses pokémons GX vão ser lançados na Hide and Fates juntamente. É, eles tem GX meio que básicos, sabe? Mew Mewtwo, são produtos onde vão vir boosters dessa coleção. Mew Mewtwo Pin Collection, Charizard, Raichu e Garia do GX Team Collection e Glaceon GX Team. Até agora foram essas latas aí e esse Pin Collection que foi anunciado que vai vir esses produtos. Com certeza nós vamos ter mais produtos pra ter esses boosters. Lembrando que é a nova coleção especial, não tem booster box desse tipo de coleção. Você tem que comprar produtos especiais que vêm com esses boosters. Temos aqui alguns pokémons noturnos. Scraft pra 110 de vida, duas energias em colores. Ele dá um Rage, né? 20 de dano Hide, 20 de dano mais. Esse ataque causa 20 pra cada um dos seus prêmios que faltam ainda. Então se você tá logo no começo do jogo, esse ataque já chega causando 140 de dano. Depois ele vai diminuindo o dano e tudo mais. Mas já começa bem ofensivo, bem agressivo por uma Double. Temos o Ivelton, 130 de vida. Voltou, né? O Ivelton a ter 130 de vida, básico. Uma energia noturna, ele dá o Blow Through. 20 de dano mais. Se você tem um estádio em jogo, esse ataque causa mais 20 de dano. Por uma energia, ele dá 40, basicamente. Duas energias de Lua, de noturnas e uma incolor, ele dá o Shadow Impact. 120 de dano e você coloca três marcadores em um dos seus pokémons. Tem que pôr três marcadores em um. Não pode dividir e é no seu lado. É meio bizarro isso. Temos as artes alternadas aqui mostradas de Garchomp e Giratina. Ainda não de Mew Mewtwo, mas de Metal, Lucario. E vai ter o Mew Mewtwo. Serão esses três que vão estampar as próximas latas GX e tudo mais. Então, Giratina, Garchomp, Metal, Lucario e Mew Mewtwo. Como a gente mal tem as artes Mew Mewtwo regulares, tipo mostradas assim, Full Art, Rainbow. A gente ainda não tem a alternada, mas essas vão ser as artes alternadas. Agora vamos que tem GX novo chegando pra nós na Miracle Twins. Essa coleção baseada em pokémon psíquico. Começamos com o Latios GX, 110 de vida básico, habilidade Power Bind. Se você tem quatro ou menos pokémon em jogo, este pokémon não pode atacar. Então você precisa de mais amigos. O Latios não funciona se ele não tiver amigos. O Minergy Psique 2 em colores, Tag Purge, 120 dano. Durante o próximo turno do oponente, este pokémon não pode receber dano de ataque de pokémons Tag Team. Ele é anti-Tag Team. E o GX dele, Clear Vision, é o Minergy Psique até o final do jogo. O seu oponente não pode usar ataque GX. Isso é importante porque ele acaba anulando pokémon decks que eles necessariamente precisam do GX do seu Pokémon pra cumprir a sua tática ali, pra fazer o seu setup. Alguns decks você precisa dar o GX toda partida pra fazer a sua tática funcionar. Se você põe um Latios desse e um dos seus GX, você acaba anulando as táticas de alguns desses decks. É importante falar também que ele tem Cuxa e Cuxa zero, isso é sempre muito grande no Pokémon TCG. Temos um Dragonite aqui, ele 160 de vida, habilidade Hurricane Charge durante seu turno de atacar, você pode ligar uma energia de água e uma elétrica da sua mão nos Pokémon seu da forma que você quiser. É um Vikavolt, só que dá mão pra energia de água e elétrica, né? Você pode, tipo, acelerar e colocar até três energias por turno. Uma energia de água e uma elétrica, duas incolores, ele dá o Dragon Impact pra 170 de dano e descarta três energias nesse Pokémon. Você teria que colocar as energias todas de novo ali no turno e três energias pra manter ele atacando. Não acho tão legal, 170 de dano, apesar de ser um bom dano, não me parece algo que você vai conseguir usar com uma certa frequência. Temos o Blue Strategy. A gente já tinha ali, né, a Green, a gente já teve o Red e agora finalmente ganhamos o Blue. Quando o seu turno acabar, você compra cartas até ter oito cartas na sua mão. Então, basicamente, você vai fazer o seu rolê todo, usa todas as coisas e pá, e no final do turno você volta com oito cartas na mão, sem poder fazer nenhuma jogada, obviamente, acabou o turno, mas você tem ele aí como recurso. Pra quem comprar a box de Twilight Miracle Twins aí, né, vai ganhar esse Terracion que a gente falou aqui nesse vídeo de arte alternada. Então, é o mesmo Terracion que a gente falou aqui. Tá aqui imagens da box. Temos esse Sleeve aí do Lens com Dragonite. E temos também a Cherish Ball, tá? Que provavelmente vai vir ali no deck. Lá no Japão vem no deck do Aspion e Deoxys, mas aqui pra nós deve vir na sua Ilua 11 normalmente. Basicamente, o item e o efeito dela é você procura por um Pokémon GX e coloca na mão e embaralha o seu deck. Basicamente, pra decks que tem muito GX, muito Tag Team, é uma excelente Pokémon, uma excelente forma de busca. Pensando já em pós-dotação, no formato onde não existirá outra ball, pode ser uma carta muito legal. Agora aqui saiu o arte de, né, uma arte mais com qualidade alta do Giraxi GX e do Yavai GX. Quero pedir perdão, parece que eu esqueci de falar sobre a habilidade do Yavai GX no vídeo passado, né? Mas os outros efeitos eu já falei. Habilidade é Shadow Connection. Quantas vezes você quiser durante o seu turno de atacar, você pode mover energias noturnas de um dos seus Pokémons pra outro Pokémon em jogo, da forma que você quiser. Então, fique à vontade aí. Aqui temos as imagens de alguns produtos japoneses. O Playmatch, Lideox e Aspion, Playmatch, Darkrai e Umbreon. E também o novo Sleeve aqui com Aerodactyl, com os fósseis embaixo. E essa deckbox maravilhosa aqui, meio de couro com Mewtwo. Então isso daí é bastante interessante. Coisinhas japonesas, né, como sempre. Temos aqui Tapu Koko. 120 vida, uma energia elétrica, ele dá 30 de dano. Duas energias elétricas, ele daí. O Minkolor, ele dá um Nature Dive, 100 de dano mais. Se o Pokémon ativo for uma Ultra Beast, esse ataque causa mais 100 de dano e descarta duas energias deste Pokémon. Bom, basicamente, 200 de dano contra a Ultra Beast. Ele é um Ultra Beast Killer, né, bem forte. Temos o Electro, 150 de vida, habilidade elétrico e Swamp. Se esse Pokémon estiver na sua mão e, tipo, você tiver 4 energias elétricas em jogo, você pode usar essa habilidade. Coloca esse Pokémon na sua mão... da sua mão no banco. Se você fizer isso, você pode mover todas as energias elétricas dos seus Pokémon para este Pokémon da forma que você quiser. Bom, basicamente, se o Electro está na sua mão e você tem 4 energias elétricas em jogo, aí você pode usar a habilidade. Ele entra em campo, como se fosse um Pokémon base, você pode colocar ele direto e você move quantas energias você quiser pra ele. O ataque dele, por 4 energias, ele dá o Hover Over pra 130 de dano e o Pokémon não pode recuar durante o próximo turno. Muito texto, muito ruim, né, no fim das contas. A Trevenant, GX Tag Team. Quem chutou que seria com o Duskynor, acertou. Essa vai ser o nosso Tag Team mesmo. A gente ainda não tem nem efeito sobre isso. A box dele foi anunciada que vai custar 20 dólares nos Estados Unidos, mas nem no Japão ainda temos noção desse Pokémon. O Trevenant é um Pokémon que trabalha com dano. O Duskynor é um Pokémon que também trabalha com dano, sabe? Put Damage Counters. Eu acho que vai haver algo relacionado a isso. Ou colocar Put Damage Counters, ou mover Damage Counters, ou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu acho que essa carta vai ter uma mecânica envolvendo isso, que normalmente é o padrão desses Pokémon. Temos também o anúncio do Dragonite GX. Ele tem 250 de vida por uma energia de água, uma elétrica e uma incolor. Ele dá o Dragon Claw pra 130 de dano. E por 5 energias. Senhoras e senhores, 5 energias. Ele dá o Sky Judgment pra 270 de dano sem efeito. Cara, 270 é literalmente o novo 120 da primeira geração. É o novo 180 do formato X. Ele literalmente vai matar tudo, tá? Descarta 3 energias. Por uma energia incolor, ele dá o Match Delivery. Você compra cartas do seu deck até você ter 10 cartas da mão. Você pode descartar quantas cartas você quiser da mão depois de ter comprado essas cartas. Esse é o GX dele, bem interessante. Apanha pra fada, né? Fraqueza fada, 2 de Kuxa e Kou. Mas ele dá o porradão do momento, né? Com certeza fez. Vai nocautear qualquer coisa. Celebi, 80 de vida básico. Uma energia de grama, ele dá o Time Spiral. Você devolve um Pokémon evoluído com todas as coisas do último estágio dele de evolução para o deck do oponente. E depois, por uma energia de grama também, ele dá o Psycho Trip, 20 dano. E o Pokémon ativo do oponente está confuso. Nada demais nesse Celebi. Aqui temos o Fungus, 40 de vida. Ele dá o Spore, Pokémon ativo está dormindo. Depois temos o Among Us, habilidade Spread Spore. Durante a sua turnê de atacar, quando você jogar um Pokémon com o ataque Spore da sua mão para o jogo, o Pokémon ativo do oponente está dormindo envenenado. Então você começa a colocar ali o Spore, ele simplesmente espalha isso. Por duas energias em colores, ele dá o Venom Shock para 20 dano mais. Se o Pokémon estiver envenenado, esse ataque causa mais 20 dano. Duas energias, então, seriam para 90, se a estratégia estiver dando certo. Temos aqui o Breloon. Por uma energia de grama, ele dá o Spore. O Pokémon do oponente agora está dormindo. E por uma energia de grama, ele dá o Slip Strike, 30 dano mais. Se o Pokémon ativo do oponente estiver dormindo, esse ataque causa mais 90 de dano. Basicamente é o combo aqui. Você já tem o Among Us em campo. Quando você baixar o Breloon para campo, você põe uma energia de grama nele e bate. Só de já ter baixado ele, o Pokémon do oponente vai estar dormindo e envenenado. Você vai causar 120 de dano nele. E ele ainda vai tomar mais 10 de dano do Poison. 130 de dano por um combo onde envolver uma habilidade em campo e fazer um estágio 1 com uma energia. Então, isso é bem interessante. Acho relevante, principalmente na pegada Rogue. Pode ser que no formato ainda tenha bastante interesse. Seja bem forte. Temos o Slumber Forest. Mais um estágio. É quem joga duas moedas, ao invés de um para Pokémons dormindo para acordar entre os turnos. Se qualquer uma delas der coroa, o Pokémon continua dormindo. Então, você agora para sair do dormindo, tem que jogar duas caras. Está aí, né? Estamos começando a basear em condições especiais. E olha que pós-rotação. Isso é mais interessante ainda no formato sem Guzma. É isso. Para finalizar, temos um Celebip Psíquico aqui. Onde, por uma energia incolor, ele dá o Great Call. Procura no seu deck por três Pokémon GX de nomes diferentes. Revela ele e coloca na sua mão. Depois embaralha o deck. O Psy-Shock, a gente ainda não tem o efeito dele muito certo. Mas é uma energia psíquica dos incolores. Ele causa alguma quantidade de dano que está tampada. Você joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo agora está paralisado. Mas, se tratando do Celebip, um Pokémon pequeno. Com pouca vida, né? Mesmo com três energias, não deve ser um dano muito alto. Vamos lá. Slaking com 180 de vida. Evoluído Vigorou. Estágio 2. A habilidade Strikes Back. Se for o seu Pokémon ativo e ele tomar dano de ataques do Pokémon do oponente. É você colocar quatro marcadores de dano no Pokémon atacante. Se ele receber dano, você coloca quatro. E por quatro energias incolores, ele dá o Dynamic Swing. Sem de dano mais. Você pode causar sem de dano a mais. Se você fizer isso durante o próximo ataque do oponente. Esse Pokémon toma sem de dano a menos. Bom, é bem confuso. Porque não faz sentido você não querer causar 100 de dano a mais com esse Slaking, né? Mas tudo bem. Às vezes você simplesmente não quer nocautear o oponente, né? Quer colocar 100 de dano. Não sei. Estou supondo. Mas, muito provavelmente, por quatro energias, você vai sempre causar 200 de dano. Bem forte isso daí. E temos a Giant Bomb. Olha aí, uma segunda, talvez, né? Um tool aí dessa coleção. Se essa carta estiver ligada em um Pokémon, você descarta ela no final do turno do oponente. O Pokémon que essa carta estiver ligada, se for um Pokémon ativo e tomar 180 de dano de um ataque do oponente, você coloca 10 marcadores de dano no Pokémon do oponente. Então, já temos um motivo para talvez não bater o 100 de dano do Slaking, não é mesmo? Então, se você tomar aí, né, 180 ou mais de dano, você pode colocar 10 marcadores de dano no Pokémon ativo do oponente. Isso é uma coisa muito, muito louca. Bem interessante aí. Talvez uma mecânica nova aí surgindo também, igual da época do Bursting Balloon, né? Com o Trevenan mesmo ali, fechava alguns danos e tudo mais. Bom, pessoal, esse foi o nosso Tropics TCG. Muitos spoilers. Alguns não tão relevantes. Alguns, talvez, eu sinto que falta uma parte de um quebra-cabeça para juntar ali e fazer. Igual o Among Us e o Breloon, né? Já entram ali jogando muito bem juntos. Mas eu estou ansioso. Só ir ao 11 parece uma coleção que não tem cartas muito overpower, mas tem cartas pequenas, com estratégias pequenas, que eu vou influenciar tudo de uma forma, tipo, extremamente diferente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa o seu like. Considera ser um padrinho desse canal. É vocês que mantêm esse canal de portas abertas e continuem produzindo vídeos, tudo bem? Então lá você pode participar de várias campanhas de sorteios, concorrendo sempre a uma Booster Box, a coleção mais atual, treinamento com os melhores jogadores do Brasil e sempre um brinde especial, beleza? O patrocinador oficial do canal está na descrição, a Playground. Lá você pode comprar acessórios, produtos lacrados e cartas avulsas. Colocou o cupom TILSUN, você ganha 5% de desconto da sua compra, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofite dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Tchau, tchau.